Nós estamos em guerra espiritual. Até onde vai essa série, Edson Bruno? Vai durar quanto tempo? Não sei. Tudo é negócio de guerra espiritual, gente. É vencendo a batalha dia após dia. Nós já tivemos aqui histórias tremendas e vamos ter mais ainda, viu? São testemunhos poderosíssimos aqui na série Guerra Espiritual. Hoje eu anotei algumas coisas bem importantes para nós aqui, no episódio de hoje de Guerra Espiritual. Nós estamos falando um pouquinho sobre o estresse porque essa é uma coisa muito importante. Nós temos que vencer esse estresse. Pessoas estressadas que se deixam levar pelo estresse acabam sofrendo muito. A sua saúde sofre. Aumenta a questão de diabetes, a pressão arterial, a questão gástrica. Nós já vimos isso. Já vimos isso aí até em detalhes interessantes, né? Então não vale a pena, não vale a pena você se deixar levar pelo estresse. Coisas que fogem do seu controle, do seu alcance. Não adianta você querer fazer. Coloque na mão de Deus. Aprenda a confiar no Senhor cada vez mais, cada vez mais. E eu fiz algumas anotações aqui. Anote você também, porque esse aqui é o nosso caderno de estratégias vencedoras. Estratégias vencedoras para a gente vencer o estresse, né? Para sermos hipernicómenos. Mais que vencedores. Somos chamados para sermos mais que vencedores. Não espere demais de si mesmo. E nem dos outros também. Muitas vezes nós esperamos demais de nós mesmos. Não dá certo. Não dá certo. Nós somos humanos. Somos falhos. Temos um limite. E não adianta eu esperar demais de mim. Não adianta, tá? Não adianta. Outra coisa bem importante. Esperar dos outros também. Não espere demais dos outros. Porque elas têm um limite. Estas pessoas, elas só chegam até ali. Então não adianta você esperar demais dos outros. Se você espera demais dos outros, isso vai estressar você. Vai tirar a sua paz. Vai roubar sua saúde. E não vale a pena. Não se deixe levar por esse negócio aí, né? Do estresse. Mas vamos abrir a palavra. Vamos abrir a palavra. É muito bom a gente abrir a Bíblia. Tiago, capítulo 3 e verso 17. Ouça. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Que verso esse aqui, gente, de Tiago? Que verso. Que verso incrível este. Vale a pena até repetir? Você já tinha lido esse verso? Eu creio que sim, né? Porque muitos de vocês já leram a Bíblia todinha mais de uma vez. Então já passaram por aqui. Mas às vezes o verso passa despercebido. Vamos ler com calma mais uma vez esse texto de Tiago, capítulo 3 e verso 17. Já que nós estamos falando sobre esse assunto. De não esperar demais de si mesmo e nem esperar demais dos outros. Não é verdade? Porque a sabedoria de cima é o que está aqui em Tiago. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria de cima é, antes de tudo, pura. Essa é a sabedoria perfeita. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto para nós, Esta é perfeita. Então contar com a sabedoria de Deus é uma coisa tremenda. Aprender a orar. Confiando nesta palavra que está aqui. Senhor, eu confio na Tua sabedoria. Eu confio naquilo que Tu podes fazer através de mim. Aquilo que Tu podes fazer através desta outra pessoa aqui que eu estou contando com ela. Então, mais uma vez. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isto aqui é Deus, gente. Isto é Deus. É verdade. Que coisa linda, né? Que possamos sermos assim, ó, razoáveis. Até anotei aqui, ó. Que possamos ter expectativas razoáveis. Reconhecer que eu e que os outros também têm suas limitações. Nós temos limitações e precisamos reconhecer as nossas limitações. Quando você aprende a reconhecer as suas limitações e as limitações dos outros, olha só. Sabe o que acontece? O seu estresse e o estresse dos outros que estão à sua volta, isso vai diminuir. Isso vai melhorar o ambiente à sua volta. Isso vai trazer chance de as coisas darem mais certas. Isso mesmo. Quando você aprende a olhar para o alto, a contar com a sabedoria de Deus e a não contar com a sua capacidade. Não espere muito de você, não espere demais dos outros, isso mesmo. Quando você ri quando algo deu errado, isso alivia o estresse. Isso ajuda você. Então, se alguma coisinha deu errado aí, ó, dê uma risada agora. Isso. Comece de novo. Comece de novo com confiança. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Porque se tem uma coisa que Satanás deseja, é roubar a sua paz. É fazer com que você não tenha paz. Então, alivie a tensão. Alivie a tensão. Provérbios 17, 27 diz assim. O homem de discernimento, ele mantém a calma. Maravilha, né? O homem de discernimento. E se buscamos a sabedoria do alto, como eu acabei de falar, essa sabedoria de Deus, Então, nós estamos tendo o quê? Estamos tendo discernimento espiritual. Isso é muito importante, gente. Esse discernimento espiritual, esse discernimento do alto, essa sabedoria do alto, né? Isso é importante porque vai nos levar a termos calma. Calma. Tranquilidade. Os sentimentos negativos vão ficando para trás. Porque o sentimento negativo, ele prejudica a sua capacidade de raciocínio. Então, fique calmo. Fique calmo. Confiando no Senhor. Porque Ele está trabalhando para que você vença. Deus está trabalhando para que você seja uma bênção. Seja mais que vencedora, mais que vencedora. Ipernicómen. Então, eu estou encerrando hoje aqui esta parte, né? Que nós tratamos sobre o estresse. Teríamos ainda mais. Porém, já está bom. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você guarde isso, né? Esta palavra de Tiago, capítulo 3, 17. A sabedoria do alto. Busque a sabedoria de Deus. Diga, eu confio em Ti, Senhor. Eu não tenho esta capacidade. Mas eu sei, Senhor. Eu sei que Tu tens o melhor para mim, Senhor. Isso. E o homem de discernimento, mantenha calma. Que possamos buscar um discernimento, né? Para o Senhor. Do Senhor para a nossa vida. Aí as coisas ficam mais tranquilas. Ficam mais tranquilas. Discernimento para vivermos aqui nessa terra. Ah, não vamos deixar que o inimigo saia vencedor, né? Nos estressando, tirando a nossa paz. Não, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela paz que estás derramando sobre nós hoje. Estás derramando, Senhor, um cálice de paz sobre nossos corações, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Estás derramando um cálice de paz sobre esta querida, esta mulher, que tem sofrido aí, Senhor, com estresse total dentro de casa. É uma coisa, Senhor, tremenda, esse estresse que esta querida está vivendo. Alivia, Senhor, esse estresse. Tira esse estresse. Alivia. Dá calma, Senhor. Tranquilidade para esta vida, para esta querida. Dá calma, dá tranquilidade, Senhor. Dá discernimento espiritual para essa Tua filha. Para este Teu Filho também, Senhor. Dá discernimento espiritual. Discernimento Teu. Sabedoria Tua. Para que possamos estar bem. Para que nosso coração esteja bem. Para que possamos estar saudáveis, Papai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Até amanhã. Amém.